Bom dia pessoal, estamos no Bom Dia Contrabaixo. Sábado passado a gente falou de slap só polegar. Hoje vamos falar de mão esquerda, o famoso rameron ou a nota ligada, que seria mais ou menos assim. E aí, usando a mão direita. Também 15 minutos, né? Primeiro vocês fazem o primeiro direito de direita e depois esse rameron. É super simples, mas funciona. Bom, até semana que vem. Me sigam nas minhas redes sociais, hein? Conto com vocês. Conto com vocês. Música Legenda por Sônia Ruberti